Olá, amados de meu pai, que alegria estar de novo em contato com vocês, através desse programa, que tem sido uma benção. Nosso objetivo aqui é anunciar sempre o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez gente, que se fez carne, que habitou em nosso meio, que habitou conosco, como Emmanuel, e que por graça ele pode habitar em nós, sermos moradas de Deus. Você pode ser um aliado nosso, aí vão aparecer os links e endereços na tela da sua TV, acesse o canal, o nosso canal no YouTube, PIB Londrina 1, traço oficial, e no Facebook, facebook.com.br Nós contamos com a sua participação, suas orações, sua colaboração, sua divulgação, para que esse programa se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior, e que Deus nos dê graça e sermos instrumentos desse evangelho. Nós vamos ter uma paradinha e logo, logo nós estamos voltando. para que esse programa, nós vamos ter uma paradinha e logo, logo nós estamos voltando. para que esse programa, nós vamos ter uma paradinha e logo, logo nós estamos voltando. para que esse programa, logo nós estamos voltando. Ah, retornando, vamos hoje tratar sobre o que é o Espírito da Cruz. Alguém me indagou, o que você quer dizer com o Espírito da cruz? Você sempre usa essa expressão, o Espírito da cruz, que está por trás dessa expressão. E você sempre usa, nada mais e nada menos do que o caráter de Jesus. Ou melhor, o princípio da interação da trindade. A trindade vive nesse espírito de não competir e de viver em relacionamento de reciprocidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa colaboração de unidade. O Espírito tem a ver com a realidade além da matéria. Quando eu digo o Espírito da cruz, que é algo que transcende. E a cruz tem a ver com a morte daquele que se quer beneficiar, a morte do egoísmo. Se o eu não for crucificado, certamente ele será exaltado. Se o eu não for extinto, ele vai procurar um pódio para subir e se colocar como melhor. O segredo da felicidade, alguém disse, o segredo da felicidade é a renúncia de si mesmo. Mas como é que eu posso renunciar-me? Como o meu ego pode abrir mão de si, se ele é cheio de si? Se eu me abdicar por mim mesmo, eu acabo por me entronizar num pedestal sutil de vanglória. Eu vou me orgulhar de ter conseguido aparentar certa humildade. Porque, na verdade, não haverá humildade. O ego que se esvazia, ele sempre se enche de sua própria soberba de ter se esvaziado de si por suas próprias forças. Vamos ver se eu consegui dizer isso. O meu ego, se ele se esvaziar, ele vai ficar propenso a se exaltar por ter conseguido se esvaziar por suas próprias forças. Ele vai ficar inchado, dizendo, está vendo como eu sou humilde? Eu nunca vi alguém que pregue a sua humildade, que não se exalte nas entrelinhas de ter alcançado em seu portfólio a postura de humilde. Nunca vi alguém que diga que eu sou humilde, que não use essa humildade como uma forma de exaltação de sua conquista. Talvez por isso que Santo Agostinho disse que aquele que é humilde, ele não sabe que é humilde. Porque no dia que ele souber, ele vai se exaltar com a sua humildade. O ego que se humilha é propenso a orgulhar-se do seu desempenho. Ele tem muita tendência de se tornar, chamar atenção para isto. É por isso que a humildade tem que ser uma qualidade tão invisível para quem a demonstra, que lhe seja impossível de percebê-la. Ele não pode saber que é humilde. Porque senão ele vai ficar, na verdade, arrogante da sua humildade. E a abnegação, a sudorese, é paixão violenta da alma altiva. Uma abnegação é fruto do suor, do esforço, é passional. E é violenta. E é altiva. Eu não dou muito sentido para esse tipo de abnegação. Generosidade com holofotes ateados é uma peça bizarra. Você falar de seus dotes, seus dons, seus presentes, suas aplicações, mas tendo como base a informação para que os outros vejam, é muito perigosa. É muito engraçado até. Um despreendimento noticiado é uma apelação do sujeito oculto da oração. E quer ser o predicado do objeto da atenção. Ele quer ser aquele... Aquela coisa ali, a azeitona da empada. Ele quer ser aquele que vai merecer toda atenção. Então, eu não confio nesse tipo de pensamento. É um absurdo, é um absurdo a gente pensar no defunto relatando os seus feitos. É um absurdo. Quem morreu, ele silencia-se. Alguém já ouviu a defesa de um finado, ou o discurso de um finado, dizendo os seus feitos? É aqui que está a grande coisa do Espírito da cruz. Ele tem tudo a ver com a morte do ego. Fora de qualquer esforço do ego. A morte do ego pelo ego gera arrogância. A morte do ego fora do esforço do ego é exatamente o milagre da cruz. Não é uma auto-aniquilação, mas uma aniquilação do alto. É dada por Deus. É algo que Deus dá para a nossa libertação. Não se trata de uma espécie de egoplastia de si mesmo, por si mesmo. Mas da extirpação do ego pela obra da cruz de Cristo. O Espírito da cruz é isso que Deus faz em nós, para nos tirar de nós mesmos e vivermos por meio de Cristo. Nada em favor de nossa salvação pode ser feito por nós. Uma vez que tudo foi feito em Cristo e por Cristo. E se for feito por nós, tem o princípio do envenenamento do nosso egoísmo. O próprio ato da fé pelo qual recebemos a Cristo é um ato de completa renúncia do eu e de todas as suas obras com base na obra de Cristo na cruz. É um tirar de nós o eu saindo do centro. Se eu fizer alguma coisa para a minha salvação, por mim mesmo, eu estou em apuros. Porque certamente eu vou me orgulhar com meus feitos. E estes feitos estão certamente contaminados pelo pecado. O médico, antes da cirurgia, ele tem que fazer uma asepsia profunda para não vir a contaminar o paciente. Ele tem que fazer uma limpeza. Porque senão, os seus dedos sujos, a sua roupa suja, pode contaminar a cirurgia. O pecador não pode fazer uma purificação dos seus pecados com o seu ego contaminado de soberbia, de arrogância. Ele não pode. Não pode ser salvo com o seu coração orgulhoso, por seu coração orgulhoso. Ele tem que ser salvo por alguém. Alguém tem que exercer um poder soberano para libertar o homem de si mesmo. Um médico também não pode fazer uma cirurgia para remover um tumor do seu próprio cérebro. Ele tem que ser... Ele tem que ter outro cirurgião devidamente descontaminado para fazer a cirurgia nele. Eu não posso me operar do meu próprio ego com o meu ego. Porque está contaminado de mim mesmo, das minhas arrogâncias, do meu pecado, da minha soberba. O Espírito da cruz fala exatamente deste processo. É Deus em Cristo libertando o homem contaminado de si mesmo, da sua tendência de querer ser como Deus. É isto que leva o ser humano a uma atitude de autossuficiência, de independência, de querer ser o centro do universo. E só o milagre da cruz pode gerar esta libertação do ser humano. Você espera um instantinho que eu volto já já para a gente conversar um pouco mais. O Espírito da cruz pode gerar esta libertação do ser humano. O Espírito da cruz pode gerar esta libertação do ser humano. O Espírito da cruz é a obra de Cristo, que é a obra do Evangelho. E olha o que está aqui. O Evangelho Explícito. É um livro que trata exatamente desta realidade. Você pode ser um cristão, pertencer a uma igreja e não conhecer o Evangelho. Cristão, quando eu digo aqui, tem um rótulo, tem uma denominação. Mas não conhece o Evangelho, porque você vive de uma moral exposta pela sua própria conduta, pelo seu comportamento externo, mas por dentro você não tem a suficiente graça do Senhor para lhe libertar e aí fica nesta vida aparente, uma vida de exterioridade. Então, o Matt Chandler escreveu este livro com proposta de mostrar o Evangelho como ele é, claro, pela obra da suficiência de Cristo. Cristo totalmente nele. Então, o pecador não pode, nós estávamos falando que o médico não pode se operar e remover o tumor do seu cérebro. Ele não tem esse poder. Ele precisa de um outro médico para fazer isto. E nós também precisamos de alguém que não estivesse contaminado com o pecado para nos libertar do pecado. E isto só pode ser feito por Jesus Cristo. A minha libertação de mim mesmo não se trata de um suicídio. Eu tenho que me matar. Não. É Cristo quem me crucifica. Não é uma auto-extinção. É a extinção do alto por meio de Cristo, onde ele vem viver em mim. Se eu disser que já estou crucificado com Cristo, Então, eu não careço de me eximir de qualquer deslize, nem me deslumbrar por qualquer realização. Eu não preciso tentar melhorar. Porque tudo que eu sou é mediante a vida de Cristo, que vai operar de dentro para fora um viver natural. Não há o menor espaço para o ego, para o eu, depois da cruz. Não há lugar para que eu fique olhando os meus defeitos ou para olhar para as minhas virtudes e tentar expô-las como moeda de troca. Jesus não morreu apenas por mim. Ele me fez morrer juntamente com Ele. Aquela cruz não era dEle. Era minha. Aquela morte não era dEle. Era minha. Assim como o pecado de Adão é o pecado da humanidade, a morte de Cristo é a morte de todo aquele que crê. E experimenta isto. Jesus nunca se defendeu, nem fez qualquer exposição de suas realizações. Ele era um homem puro. Ele é o único que pode realmente nos libertar de nós mesmos. Ele foi para a cruz sem qualquer substância infecciosa do pecado. Para fazer uma cirurgia no nosso ego contaminado pela soberba, pela arrogância, pelo pecado, da incredulidade. E aquela morte compartilhada se torna a minha libertação. Ele é o único que pode nos libertar de nós mesmos. Do nosso egoísmo arrogante. Da nossa soberba. Ele é o único. Mas isso é muito exclusivista, é muito radical, alguém pode pensar. Mas eu digo o seguinte, nenhum outro assumiu esta posição de ir até a cruz, de morrer levando sobre si, porque ele disse que levaria sobre si, ele nos atrairia a si e nós iríamos participar desta morte. E na ressurreição, ele nos deu uma nova vida, não uma religião, não um moralismo. Deu-nos a sua vida. Ele é o único que pode fazer isto. Ele é a única chance aos que vivem sobre os efeitos eternos do Espírito da Cruz. Eles têm a certeza de que foram aceitos na obra de Cristo. Não precisam mostrar os seus talentos como se fossem melhores do que os outros. também não precisam ficar se defendendo, porque eles já têm o sacrifício de Cristo como sua defesa. Não precisa buscar relatórios para mostrar que foram executivos eficientes. Relatórios de boca própria são temerários. Alguém diz que é vitupério até. A auto-justificação é uma prova cabal de absoluta descrença na justificação do Cordeiro. Eu não preciso me justificar. Eu tenho a justiça dele. Eu posso me curvar e dizer obrigado, Senhor, por ter feito tão grande obra. Quem morreu na cruz com Cristo não tem nada de que se defender. Muito menos ainda para se projetar. Isto aqui a gente pode dizer é fim de papo. É assunto que acaba. O Espírito da cruz é o estilo de vida vivido e patrocinado pela vida de Cristo. É Cristo vivendo em mim. Isto é totalmente saudável. Não é uma vida religiosa de um ego condicionado por regras e leis. Não faça isso, não faça aquilo. Não se trata de educação religiosa do nosso eu, mas da extirpação graciosa deste ego ensimesmado. É uma obra silenciosa e profunda, espiritual, não emocional, não racional totalmente, mas profundamente espiritual, em que nós ganhamos por revelação do Espírito Santo. Eu posso dizer, meus amados, não se importem de serem considerados como o bicho da goiaba na salada dos esnobes. A vida cristã é a vida de Cristo e nada mais. É a vida de Cristo em nós. É Cristo vivendo em nosso ser. O arrependimento é o abandono de determinadas ações devido à convicção de que Cristo fez tudo e é tudo em nós. Isto nos basta. Eu não estou me arrependendo para ser aceito. Mas por que fui aceito? Isso torna totalmente sem valor a ideia de troca. É a concessão da graça de Deus que me leva ao arrependimento. Não quero mais isto, não quero viver mais assim, porque Cristo me é suficiente. Nós precisamos ver como é que o apóstolo Paulo vê isto na carta aos Gálatas, no capítulo 6, nos versos 11 a 16. E eu vou usar aqui uma versão, a Bíblia, a mensagem. E ele diz mais ou menos assim, nessas minhas linhas, Paulo escrevendo as cartas, nessas linhas finais, eu chamo a atenção para os traços grossos da minha caligrafia para ressaltar a importância do que eu escrevi. Aí ele diz, aqueles que tentam impor a vocês a prática da circuncisão, tem um único objetivo. Querer parecer bons sem esforços externos maiores, pois não tem coragem de viver a fé que compartilha o sofrimento e a morte de Cristo. A doutrina deles nada é, até porque nem eles guardam a lei. Ele está falando aqui dos judeus da época, observam apenas as leis que interessam aos seus propósitos. E ele vai dizer, eles querem que vocês sejam circuncidados, por exemplo, para que possam se orgulhar do sucesso em recrutá-los para o lado deles. Como são desprezíveis esse pessoal aí, ele está levantando isso. Aí ele diz, quanto a mim, Paulo, não vou me orgulhar de nada, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa daquela cruz, eu fui crucificado aos olhos do mundo, libertado da atmosfera sufocante da necessidade de agradar os outros, e me encaixar nos padrões mesquinhos ditados por eles. Percebem que esta é a questão principal? Não é o que fazemos, como submeter-se à circuncisão ou rejeitá-la, é o que Deus fez e está fazendo. E ele está criando algo novo, algo novo, uma vida livre. É isto que é o Evangelho. Todos os que caminham por esse padrão são os verdadeiros membros do Israel de Deus, seu povo escolhido. Aí Paulo termina dizendo, paz e misericórdia sejam com eles. Aqui está o Espírito da Cruz. Esta é a nossa alforria. E aqui de coração para coração, eu quero desejar a você a sublimidade do Evangelho, o Espírito da Cruz, e que você viva para a glória de Deus. Até o nosso próximo programa. Legenda Adriana Zanotto E aí